A filiação do senador Fernando Collor de Mello aconteceu na tarde desta terça-feira, na sede do PROS, em Brasília. Collor assinou a filiação ao lado do presidente do partido, Eurípedes Júnior. Collor de Mello falou sobre as expectativas da chegada dele ao PROS. A expectativa que nós temos, de acordo com o que eu já conversei e vi a orientação do presidente Eurípedes, é de que o PROS, nessa quadra da vida nacional, terá um papel decisivo na sua atuação no Congresso Nacional. Todos nós sabemos das dificuldades pelas quais o país atravessa. Todos nós sabemos da necessidade que o governo eleito democraticamente tem de ter o apoio do Congresso Nacional para fazer avançar com as reformas imprescindíveis a construção de um desenvolvimento sustentável para o nosso país.